Fala Fogão! Depois de importante vitória do Botafogo para cima do Curitiba no estádio Couto Pereira e dos demais resultados dessa 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, especialmente o empate entre Náutico e Vitória, o glorioso Enfim entrou no G4 da competição. Somos 4º colocados e podemos agora começar uma contagem regressiva, já que com 10 vitórias ou 30 pontos, o Botafogo vai se garantir na Série A de 2022. E já já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é o vai e vem do glorioso. Afinal de contas, temos informações a respeito do Xay, do centro-avante Ari, do Rodrigo Bassani, meio atacante que joga pelo Figueirense. Muita informação importante que, obviamente, eu vou comentar para vocês. Só que tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. E caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado, para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver novidades aqui no canal, como vídeos e lives, e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 8 mil inscritos. Sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Também quero aproveitar esse começo de vídeo para te apresentar a rivalitar, uma marca conceito que trabalha em cima das rivalidades do futebol brasileiro para poder criar estampas que sejam memoráveis para os torcedores, como essas aqui que você está vendo ao lado, a do louco, a cavadinha e também a nossa casa. São estampas muito bonitas, a edição é limitada, então acessa aí www.rivalitar.com.br e aproveita o cupom de desconto, que vai dar 10% de desconto, FALAFOGÃO10, está aparecendo aqui embaixo. Aproveita a oportunidade, as camisas realmente são muito bonitas e poucas unidades, então garante a sua, vai lá www.rivalitar.com.br Dito isso, vamos em frente com o nosso primeiro destaque, justamente a situação do Xai, informação do canal do TF. Entre Botafogo, jogador e portuguesa da ilha, está tudo certo, faltando apenas a assinatura. Está certo que no futebol, quando não assina, a gente não pode cravar, mas nesse caso, parece tudo muito bem encaminhado e o Xai vai permanecer no Glorioso até 2024. Então teremos aí Xai Malvadão, eu vi o Xai, até 2024, muito provavelmente, torcendo para que ele possa manter o ótimo desempenho que vem tendo nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Não dá para negar, o Xai é um dos principais atletas desse grupo de jogadores. Nesse momento ele tem 11 participações em gols, são 8 gols marcados, 3 assistências, sendo a última, essa assistência é muito importante para o Rafael Navarro, outro atleta também fundamental, que o Botafogo, a gente sabe, está tentando a renovação, mas ainda corre um risco de perder o jogador nessa janela de transferência internacional. Até por conta disso, o Botafogo está monitorando a situação do centroavante Ari. Essa é uma informação do jornalista Wellington Arruda, que tem o canal aqui no YouTube, o canal do Wellington Arruda, então acessa lá, tem sempre informações muito bacanas também. Além, obviamente, fazendo os créditos aqui ao canal do TF, que trouxe essa informação a respeito do Xai. No caso do centroavante Ari, ele é naturalizado russo, inclusive jogou pela seleção russa duas partidas, fez toda a carreira no futebol russo, jogou por times importantes por lá, e agora está livre no mercado. Então caso o Rafael Navarro venha sair do Botafogo, de repente a gente pode ter a chegada do centroavante Ari, que tem 35 anos e estaria pensando nesse retorno ao Brasil. O nome do Ari, inclusive, já foi vinculado ao Fortaleza, mas por enquanto não tem nenhuma proposta. Vamos ter que aguardar, porque afinal de contas, tudo depende da situação do Rafael Navarro. O Botafogo que formalizou uma proposta chegando ali perto do teto salarial que pode oferecer, tenta a permanência do atleta, principalmente pela valorização que o Rafael Navarro vem conseguindo. Então a gente tem que destacar aqui que o ideal seria a permanência do Rafael Navarro, sem a menor sombra de dúvida. Ele que está suspenso nessa próxima partida diante do Remo, tomou um cartão ali meio forçado, né? Deu um tapa na bola na frente do árbitro. E agora o Rafael Moura tem a oportunidade de começar uma partida. E espero, logicamente, que o He-Man mostre a sua força e nos ajude nessa partida fora de casa diante do Remo. Para fechar essa questão do vai e vem, vale destacar aqui que Eduardo Frila negou o interesse do Botafogo no meio atacante de 23 anos, Rodrigo Bassani, que vem fazendo boa Série C pelo Figueirense. Vem apresentando bons números e um bom desempenho. Mas segundo o Eduardo Frila, o Botafogo não tem qualquer interesse no atleta. O nome do Rodrigo Bassani foi ventilado alguns dias atrás, principalmente depois dessa lesão do Diego Gonçalves. A gente que não conta com Ronald pela direita e Diego Gonçalves pela esquerda, de repente o Botafogo está buscando um atacante de lado. E o meio atacante, o Rodrigo Bassani, teve seu nome especulado em relação ao Botafogo. Mas o diretor de futebol, Eduardo Frila, negou qualquer interesse. No futebol nem sempre isso quer dizer alguma coisa, mas está aqui a informação. A priori, o Botafogo tem tudo acertado com o Xay, faltando apenas assinar. Está buscando a renovação para o Rafael Navarro, tendo oferecido ali uma proposta, formalizado uma proposta, perto do teto salarial que o Glorioso pode bancar. Está monitorando a situação do centroavante ali e negou qualquer interesse no meio atacante, o Rodrigo Bassani. Certo? Então essas são as informações aqui do vai e vem envolvendo o Botafogo. Agora, falando a respeito da Série B, depois dessa 21ª rodada, que o Botafogo conseguiu importantíssima vitória diante do Curitiba, encurtando a distância para o primeiro colocado em 4 pontos, lembrando, por que essa vitória foi tão fundamental? Porque se o Botafogo perdesse para o Coxa, fora de casa, o Curitiba abriria em relação ao Botafogo, 10 pontos. Então essa partida, um jogo de 6 pontos para o Botafogo, a gente consegue encurtar a distância para a liderança, se firma no G4, especialmente após o empate entre Náutico e Vitória por 1x1, inclusive com participação do Marcinho, Marcinho, ele mesmo que jogou no Botafogo nessa temporada, participou do gol do Vitória, e agora a gente está na 4ª colocação. E quando a gente começa a olhar para frente, podemos sim iniciar uma contagem regressiva. Por que eu digo isso? Porque com 10 vitórias, o Botafogo conquistaria 30 pontos e pode se garantir na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. E eu quero trazer esse assunto aqui, Fogão, pelo seguinte, se a gente pegar as nossas próximas 10 partidas, a configuração, o cenário, ele é muito interessante. E eu diria, inclusive, que se o Botafogo mantivesse a pegada que vem apresentando nos últimos 9 jogos sob o comando de Anderson Moreira, com 7 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota, temos tudo para alcançar o acesso bem antes do fim da competição. É claro, ainda tem muito campeonato para acontecer, são 17 rodadas, mas olha só a sequência de partidas que a gente vai ter contra cada adversário. A gente vai encarar nesse próximo fim de semana a equipe do Remo fora de casa. Vencemos o Coxa, tem mais um jogo por fazer fora de casa, dois jogos seguidos, portanto, longe do Rio de Janeiro, e o Remo é 12º lugar. Depois dessa partida diante do Remo, a gente encara o Londrina, Londrina que está na zona do rebaixamento, lutando aí ferrenhamente para não cair, só que a gente enfrenta no estádio Newton Santos. O Botafogo é o melhor mandante dessa Série B, então a gente vem numa pegada muito forte quando joga dentro de casa. Mantendo essa pegada, a gente tem tudo para vencer o Londrina, que está na zona do rebaixamento, conforme eu disse, e depois na sequência, o Náutico, Náutico que é 6º colocado depois desse empate diante do Vitória dentro de casa, o Timbu mais uma vez perdendo pontos na competição. Na sequência da partida contra o Náutico no estádio Newton Santos, a gente encara o CSA, CSA que nesse momento é 11º colocado. Depois disso, Sampaio Correia dentro de casa, o Sampaio Correia é 5º colocado, vem fazendo uma grande campanha sob comando de Felipe Suriano. Depois do Sampaio, a gente vai encarar o Vitória no Barradão. Vitória que nesse momento é 18º colocado, mais um time que está na zona do rebaixamento brigando contra esse descenso para a Série C. Então fica aqui o destaque. A gente já falou aqui de Londrina, 17º colocado, e agora o Vitória, 18º colocado. E depois dessa partida diante do Vitória, temos dois jogos seguidos no estádio Newton Santos mais uma vez. Lembrando, os primeiros dois jogos seguidos nessa sequência que eu falei, Londrina e Náutico. E agora, Havaí, que é o 8º colocado nesse momento, e CRB, que é 3º colocado. Dois jogos seguidos que, obviamente, o Botafogo tem que buscar fazer os 6 pontos. É confronto direto, aquele famoso jogo dos 6 pontos, e a gente tem que fazer o dever de casa. Na sequência desses dois jogos no estádio Newton Santos, a gente vai encarar o Cruzeiro, fora de casa lá no Mineirão, 14º colocado, e depois o Brusque, dentro de casa. Brusque que agora é 13º colocado. Então, se a gente pegar esses 10 jogos aqui, a gente está falando de encarar adversários diretos nessa briga pelo G4, todos eles no estádio Newton Santos. Eu estou me referindo ao Náutico, eu estou me referindo ao Havaí, estou me referindo ao CRB, e também ao Sampaio Correia. Todos esses adversários, a gente encara no estádio Newton Santos. Então, se nessas partidas, a gente consegue encaixar vitórias diante de Náutico, Sampaio Correia, Havaí, CRB, a gente já soma aí 12 pontos. E, obviamente, não faz esses adversários somarem quando a gente se enfrentar. Então, esse é um ponto muito importante. Além disso, vale destacar ainda o seguinte, todos os outros adversários que a gente vai encarar nessa sequência de 10 partidas, nesse momento, estão abaixo do décimo lugar. Todos eles, estou falando do Londrina, que está em 17º, Vitória, 18º, Cruzeiro, 14º, Brusque, 13º, Remo, 12º, e CSA, 11º. Então, quando a gente pega essa sequência de 10 partidas, a gente percebe que mantendo essa pegada de bom desempenho, excelente desempenho, que o Botafogo está apresentando, depois desses 10 jogos, a gente pode estar com uma situação muito bem encaminhada, pensando em acesso. Não vou dizer aqui garantido, porque a gente teria que ganhar as 10 partidas, tomara que aconteça, mas a gente sabe que é difícil, a gente pode empatar aqui, de repente perder um jogo ali, isso acontece, é normal no futebol. Mas a gente tem uma sequência de 10 jogos muito favorável para o Botafogo, mantendo essa pegada, conseguir encaminhar o seu acesso para a Série A. E se a gente pegar depois as partidas que teremos da 32ª rodada até o fim dessa Série B, a gente vai ter a seguinte sequência de partidas. Goiás fora de casa, depois o Confiança no Estádio Newton Santos, na sequência o Vasco em São Januário e a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Destacando aqui o seguinte, são dois jogos seguidos fora de casa, depois de muito tempo. A gente encarou o Curitiba agora, vai encarar o Remo, certo? 21ª, 22ª rodada. Depois a gente vai ter 10 confrontos, onde duas vezes teremos dois jogos seguidos no Estádio Newton Santos, chance de fazer aí, de repente, 12 pontos. E só na 34ª e 35ª rodada é que a gente volta a jogar duas vezes fora de casa. Sendo que um desses confrontos é São Januário, aqui no Rio de Janeiro. Então não tem viagem. Também é um ponto muito positivo. Depois da partida diante da Ponte Preta, a gente vai encarar o Operário dentro de casa, o Brasil de Pelotas fora de casa e fecha a competição contra o Guarani dentro de casa. Mais uma vez, Guarani e Operário estão nesse bolo que brigam pelo G4. E a gente vai encarar esses adversários dentro do Estádio Newton Santos. Então a gente tem pela frente até o fim da competição, jogando no Estádio Newton Santos, Guarani, Operário, CRB, Havaí, Náutico, Sampaio Correia. Todos esses adversários brigam pelo acesso. Fora de casa, apenas Goiás e Vasco. A situação é muito favorável para o Botafogo. A gente só tem que manter a boa pegada, esse excelente desempenho que o time conseguiu alcançar com o Anderson Moreira. O treinador passou confiança para a equipe, está demonstrando um excelente trabalho e os jogadores compraram a ideia, compraram a briga. Isso fica bem evidente quando a gente assiste, por exemplo, os bastidores. Esse bastidor agora da partida contra o Curitiba, o time todo empolgado, feliz. Esse é o ambiente que proporciona você desenvolver um excelente trabalho e ir para as partidas confiante de que você pode sair com os três pontos. contagem regressiva iniciada. 10 vitórias ou 30 pontos coloca o Botafogo de volta na Série A. Mas logicamente, o que a gente quer aqui é mirar o primeiro lugar. A gente tem que mirar o título, sair com essa taça, não é para comemorar, mas é para a gente poder chegar e mostrar. O Botafogo veio aqui para ganhar e é isso que a gente tem que fazer. Mas e você, Fogão? O que você espera do Botafogo até o fim da competição nessa sequência que eu falei? O que você acha que pode acontecer? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua participação é sempre muito importante. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço também compartilhe esse vídeo em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, vamos, vamos Botafogo O que é mais tradicional